Aí a mulher chegou, falou em comer, ó, tava ocupada, falou em comer, trabalhar na hora de ajudar aqui, quis não, ó, abacate amassado, laimo, que erro não, meu bem, ó, eita, só não tem limão, né, o carro, quase que não sai, aqui é tudo combinado, ao vivo e no erro, puro, né, durinho, durinho, filho da mãe. Já foi, é como se tivesse de peda na salada aqui, ó, tomate, cebola e corinto, sem erro não, hum, é, quase ninguém quer não, mas comer foi a primeira, levantar, né, assim mesmo, a minha carne de pau, né, cê não sabe de nada. Tá lá, galera, esse azeite aqui que eu comprei por causa dessa porra, dessa garrafa que eu não sei usar, mas eu usei assim, eu não venho falar que eu não sei usar, que eu sei que hoje eu já sei que eu não sei, que tava errado, mas eu, essa zoa é mesmo do jeito que eu quero, sabe, bosta. Tanta chiqueza que eu não sei nem usar chiqueza, meu Deus do céu, aí, hum, isso aqui é um guacamole, é uma salada de abacaxi, na verdade, é um creme de abacaxi, né, salgado. Olha lá, é um nome só pra dificultar, né, mas, ó, a mulher só levanta pra comer, né, assim mesmo, tá vendo? Bem, com mais que dá certo aqui, ó. Tchau. Tchau.